Frei Jonas Ribeiro da Silva chegou em Pato Branco no início de 2022. Uma experiência importante para o religioso na fraternidade da paróquia São Pedro Apóstolo. Após a profissão solene acontecida em 13 de novembro de 2021, eu vim transferido para Pato Branco e com o decorrer do tempo eu fui assumindo algumas pastorais aqui na paróquia São Pedro. O que me ajudou muito a me conhecer como religioso, como pessoa, no contato com outras pessoas. E é também a ser um suporte material para a fraternidade aqui de Pato Branco. Tendo em vista que a paróquia São Pedro tem um grande fluxo de trabalhos aqui na comunidade, tanto matriz quanto nas comunidades do interior. E para mim foi muito enriquecedor. E só tenho a agradecer essa experiência que a província me proporcionou experimentar aqui neste um ano de fraternidade. Agora ele foi transferido para a Fraternidade Frei Galvão em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Vai ter muito trabalho no Santuário Frei Galvão. Acolhimento aos romeiros, aos peregrinos de Frei Galvão que passam por lá. E também a TV de Frei Galvão que é também dentro das dependências do próprio Santuário. Vai ter muito trabalho. Bastante trabalho. A fluência de peregrinos é grande. E vai ser uma alegria poder estar agora em casa, que eu sou dessa região. Sou natural de Cruzeiro, que é interior de São Paulo. Próximo ali do Círculo da Fé, que nós chamamos. E praticamente estou dentro de casa, os meus familiares moram perto. Frei Jonas não é sacerdote. Ele preferiu seguir na Ordem Franciscana como irmão. E trabalho não falta. Quando eu entrei para a Ordem, eu entrei com o pensamento de ser sacerdote. Mas no decorrer da formação, nos anos que foram acontecendo, eu fui percebendo alguns trabalhos que eu poderia realizar dentro da província, que não precisaria ser exatamente ser sacerdote, ministro, ordenado. Uma das áreas que eu gosto, que é a comunicação, não precisa ser um sacerdote para exercer essa função. Então, chegando próximo ao final da teologia, que é a última etapa da formação, eu então, depois de um caminho de pensamento, discernimento, oração, que precisa muito, eu fiz, então, a opção por continuar como frade, mas irmão, que também tem um amplo campo de trabalho. As pessoas estranham por não ser padre, porque pensam, mas o que você vai fazer? Temos muito trabalho, a comunicação, tem um irmão que é museólogo, ele cuida dos patrimônios da província, tem outro irmão que é enfermeiro, pode atender os frades doentes, e tem outros trabalhos que o irmão pode realizar, não precisa ser somente sacerdote. Então, eu fiz essa opção por isso. A missa de despedida de Freijonas será no sábado, dia 21, às sete e meia da noite, na Paróquia São Pedro Apóstolo. E aí E aí E aí